...também, sempre é importante a gente seguir retroalimentando a comunidade com o conteúdo que ela própria produz. Puta merda! A última palavra... Que p**** velho, não, olha... A última palavra de todo o discurso. Não, não dá pra ser um quadrinho pra cada um porque é só uma pessoa que fala. Acho que tu faz e eu rio. O que tu botou por fora, né? Olha o trianguluzão, mano. O que é isso? 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 Que cruz. E eu sou um con... Um conrado, eu sou um conrado. Eu sou um conrado. Você tem vários por aí? Tá, vai de novo. Vamos lá. E o Lucas é o Chaos Docker do... E essa foi a edição 296 da BrasilJS Weekly. Muito obrigada e vem com a gente. É, nos vemos na semana que vem. Vem com a gente pra onde? Vamos lá, vamos lá. Vem com a gente pra onde? Ventos, mas sim. E e a BrasilJS... Pfff. 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 Tem seis letras e só uma vogal. Pfff. 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 E a gente vive uma era muito legal aqui em termos de inteligência em... É, Felipe, e é perigoso também, a gente tem que se lembrar dos limites que a gente deve ter aí com o uso da inteligente artificial... Inteligente de novo? Pfff. 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 Pfff.